Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia. Pipa terapia e nós vamos trazer, ó, só o biquinho, mais um modelo de pipa modificada pra campeonato. Só que é o seguinte, essa pipa aqui, não foi eu que desenvolvi, ninguém me deu ela. O mestre Toninho Cafifa, lá do canal Toninho Cafifa, fez ela, desenvolveu, mostrou. E aí ele falou pra mim fazer uma pra fazer o teste, pra ver o que eu achava dela. Então, como a pipa, ela está qualificada pra disputar campeonatos, eu vou trazê-la aqui. Agradeço ao mestre Toninho Cafifa, quem não conhece o canal dele vai estar aqui na descrição. Entra lá porque o cara, mano, é um gênio, ele é um gênio, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito, muito bacana. Então vale a pena ir lá conferir o canal dele. O canal dele é simples, é o canal do povão, mas você pode entrar lá que você vai ver coisas muito bacanas. Ele ensina coisas muito legais que nenhum canal até hoje ninguém ensinou, certo? Então vamos mostrar aqui, o que é essa pipa aqui, mano? É a tal da Kamikaze 100K. Kamikaze 100K. É isso mesmo. Ele colocou Kamikaze em português com C e ficou muito legal. Uma pipa top. Vocês vão curtir pra caramba. Eu gostei, cara. Sinceramente, eu vou levar muito dessas pipas aqui pra campeonato porque elas são muito boas. Eu curti bastante mesmo. Então é o seguinte, vamos mostrar aqui. Ela aqui, ó, inteirinha. Tá? Ela lembra uma carrapeta. E ele modificou a valeta central dela que é meio durinha, tá? Meio durinha. A valeta de cima é bem dura e a valeta de baixo bem mole. Ela é um... Mano, ela é um contraposto porque a de cima é muito dura e a de baixo é muito mole com uma pipa de 50cm, né? Então, ele fez e eu cheguei nessa medida que ele passou e eu gostei pra caramba. Rabiola dessa pipa. Por incrível que pareça, a rabiola dessa pipa é bem espaçada. 16cm de uma fitinha pra outra. Fitinha de carbono. 20 fitinhas. Você vai falar, você tá maluco? Isso aí vai rodar. Não roda. Não roda. Tá? 20 fitinhas. 16cm de espaço uma da outra. Carbono. Ficou show de bola. Cabresto. Truquezinho aqui do cabresto, ó. Cabrestinho, dois dedos e meio. Só que o cabresto tem que ser pra dentro da folha aqui um dedo. Por quê? Senão a linha aqui, na hora que você tentear, ó. Ela vai entrar por trás da folha e você vai ficar com a pipa na mão e não vai conseguir competir. Envergação dessa pipa. Eu fiz assim, ó. Eu dei uma volta de cada lado aqui em cima. Certo? E ela ficou pouca. Eu dei mais uma voltinha de cada lado e dei uma voltada na linha aqui, ó. Eu estiquei a linha pra ela voltar e ela ficou no ponto. Ficou um brinco de pipa. Ficou show de bola. Certo? Então, vocês vão acompanhar as medidas dessa pipa na sequência. Vai deixando o like aí no vídeo. Essa daqui vai dar bastante like porque essa daqui é uma pipa muito boa mesmo. Ela respondeu bem. Ela tem boa velocidade. Tem bastante habilidade. Pega uma força legal. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, acompanha na sequência as medidas dessa pipa e dá uma espiada no final aí. Dá uma espiada no final pra você ver aí as manobras que a gente fez com ela pra você ter certeza se vale ou não a pena levar essa pipa pra campeonato. Eu já fiz as minhas. As minhas estão prontas. Nos próximos campeonatos, ela vai participar também. Então, tamo junto. Nos vemos nos próximos... Pipaterapia! Pipaterapia! É, rapaziada. A gente vai mostrar agora aí, ó. A pipa kamikaze modificada pra campeonato. Desenvolvida aí pelo meu amigo Toninho com a FIFA. Salve, Toninho. Vou mostrar as manobrinhas dela agora pra vocês. Vamos ver se realmente essa pipa é boa pra campeonato. Se ela realmente responde rápido na hora que você precisa dela. Ó, realmente a pipa é boa, mano. Muito boa. Toninho acertou nela legalzinho. Essa daí tá com dois, dois, um, quatro. Vinte fitinhas de carbono espaçado. Dezesseis centímetros. Do jeito que ele passou. Ela obedece certinho, ó. E pipa pra campeonato tem que ser assim. Ela tem que obedecer na hora que você pede. Ela tem que fazer a manobra que você quer. Ela não pode demorar. Se não, você vacilou, tomou. Gostei dessa pipa. Muito boa. Pipa legalzinha de soltar mesmo. Pra quem gosta de pipa de cinquenta centímetros. Essa daí é uma bala. Mais uma aqui mostrada também pelo canal. Escola de Pipeiros. Com os agradecimentos aí ao mestre Toninho com a FIFA. Pode fazer que vocês vão gostar dessa pipa. Quem gosta de pipa rápida, cinquenta centímetros pra campeonato. Essa daí é uma que vocês vão curtir. Beleza? Então, mais uma apresentada. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipa terapia.